O programa Expo Religião de hoje nos traz aqui, na Igreja Ortodoxa, onde eu tenho muita honra de estar, porque sei o quanto ela é guardada com muito carinho. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa religião, religião ortodoxa, com o Bispo Dom Teodoro Randol. Dom Teodoro, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço a presença de vocês hoje em nossa Catedral de São Nicolau, na Igreja Ortodoxa Antioquina. Isso é um privilégio para a gente também dar uma ideia sobre a nossa religião, o nosso vicariato patriarcal aqui. Nós que agradecemos. Perfeito. Então, vamos começar a entender. Eu faço o papel daquele que está em casa e que não conhece nada sobre a Igreja Ortodoxa. De onde vem a Igreja Ortodoxa? A Igreja Ortodoxa, a palavra ortodoxa, significa o caminho reto. Ela é uma palavra grega, ortodoxia, que significa o caminho reto. A Igreja Ortodoxa chega do Cristo mesmo e dos apóstolos, porque ela continua firme e leal para o Evangelho e a tradição apostólica, desde o início do cristianismo. Aí, a nossa Igreja Antioquina, o Patriarcado de Antioquia, é um dos cinco patriarcados que iniciaram o cristianismo no mundo, que são o Patriarcado de Roma, o Patriarcado de Constantinopola, de Alexandria, de Antioquia e de Jerusalém. O nosso Patriarcado de Antioquia foi fundado pelos dois apóstolos, Pedro e Paulo. Na cidade de Antioquia, onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão. Então, vocês vêm da região do Líbano? Sim, eu estou do Líbano. O nosso Patriarcado tem a sede na Síria, em Damasco. E depende da dependência. As dependências do nosso Patriarcado são o Líbano e também a Antioquia. A cidade de Antioquia também pertence para o nosso Patriarcado. Aí tem esses três em específico e temos arquidioceses e vicariatos quase em todo o mundo. E como foi justamente isso, espalhar a Igreja pelo mundo? Em primeiro lugar, o cristianismo é espalhado em todo o mundo. E como já disse para vocês, o nosso Patriarcado foi fundado em Antioquia. Depois, quando os turcos tomaram conta da Turquia e Antioquia foi sob o mandato dos turcos, a sede patriarcal se mudou para Damasco, em Síria. E ficou, está lá até hoje. Nosso atual Patriarca é o Patriarca João X. E como vocês já sabem, em Damasco temos vários arquidioceses e também no Líbano temos vários arquidioceses. Podemos citar sete em Damasco e também sete no Líbano. E como o povo libanês e o povo sírio fugiram do Líbano e da Síria durante as guerras mundiales de 1914 e 1938, aí eles chegaram para esse mundo, para o Brasil, chegaram para a Europa, chegaram para vários lugares, outros lugares na Austrália. E a Igreja deve continuar servindo os fiéis. Por isso que os fiéis começaram a fundar igrejas nos países onde eles fugiram. E depois eles pediram para o patriarcado mandar padres, mandar diáconos para servir a comunidade. Aí depois, quando foram fundadas várias paróquias em cada lugar, precisavam de bispos e arcebispos para servir. É assim que a igreja se espalhou em todo o mundo. Especialmente agora no Brasil, nós temos a arquidiocese de São Paulo e todo o Brasil, que está a sede em São Paulo, é o metropolita Dom Damasco e Manso. E aqui no Rio de Janeiro, nós temos, desde 1917, mais de 100 anos atrás, esse vicariato patriarcal, que hoje eu sou o vigário patriarcal, o bispo responsável da igreja, que pertence diretamente para o patriarcado, sobre a liderança do patriarca João X. Só uma pergunta. A igreja foi construída aqui nesse local, justamente pela proximidade dos povos de vocês, que nós temos muitos aqui no Saara, muito próximo? Foi isso que trouxe vocês para cá? Ou eles que vieram depois? Não, foi isso. Foi eles, o povo libanês e sírio, que viviam, estão ainda vivendo no Rio de Janeiro. Sim. Eles começaram a fundar uma sociedade, a Sociedade São Nicolau, que essa sociedade começou a pensar como fazer para manter a fé e a tradição ortodoxa aqui onde eles estão vivendo. Aí eles começaram numa sala, no Saara, que eles transformaram ela para uma capelinha, igreja pequena, para rezar todos os domingos e as festas. Depois, eles compraram esse terreno aqui e construíram esta linda catedral em 1917, construíram esta linda catedral para São Nicolau e continuaram a servir ao povo, aos fiéis de Antioquia. E construíram depois um prédio de 11 andares, perto da catedral, para que esse prédio serve de sede do vicário patriarcal e também para poder alugar algumas lojas e alguns apartamentos para ajudar o financiamento, a parte financeira da igreja. Depois, eles também fundaram uma outra associação de senhoras ortodoxas no Rio de Janeiro. E tudo isso na época do Dom Jorge el-Hajj, que era o segundo vigário patriarcal para assumir o cargo aqui. O primeiro foi o Michael, o Dom Michael Shaheen, e o terceiro foi o Dom Dmitry Hosni, e eu estou o quarto. Aí, eles fundaram a associação de senhoras ortodoxas lá no Alto do Boa Vista. Certo. Esta associação fundou um asilo para ajudar os idosos. Perfeito. Com a ajuda da irmã Justina Abu Faisal, que ainda há cinco anos, até hoje, ela está acompanhando esse Lar Nossa Senhora da Glória, com a diretoria da associação, que ainda também continua trabalhando pelo bem de todos os fiéis, especialmente os idosos que eles estão cuidando lá no Lar Nossa Senhora da Glória. Agora, para a gente conhecer um pouco melhor, eu gostaria de usar a Igreja Católica como parâmetro para que a gente pudesse entender um pouco. Pode ser? Pode. Então, está bom. Fica à vontade. Na Igreja Católica, dentro dos sacramentos dela, o primeiro passo para se entrar é o batismo. E aqui, qual é o primeiro passo? É o mesmo. É o batismo também. Nós, o batismo é o sacramento iniciativo para que a criança, o jovem, pode entrar na vida da Igreja. Mas, a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa é que nós, no mesmo dia do batismo, a criança recebe três sacramentos seguidos, que é o batismo, a crisma e a comunhão. Porque nós pensamos que a criança já está batizada, por que não ser crismada e recebe a comunhão mesmo criança pequena? Porque a nossa comunhão é o pão e o vinho, que está partido por pequenas partes. Aí mesmo a criança pode tomar a comunhão. Para que vamos esperar muito tempo para que a criança receba esse dom celestial que Nosso Senhor nos deu? É uma grande diferença. Mas a criança, ela tem alguma aula, alguma iniciação, quando ela, digamos, chega à idade de seis, sete anos, mais adulta? Ela tem algum acompanhamento especial ou não? Normalmente, na Igreja Ortodoxa, temos o catecismo para crianças, para jovens e para famílias. Normalmente é assim, especialmente em nossa terra, tem associações e tem ofícios que cuidam dessa parte do catecismo. Aqui no Rio de Janeiro tinha a UJU, a União de Jovem Ortodoxos, que estava há anos também cuidando dessa parte do catecismo para crianças e jovens. Parou por um tempo, por causa de alguns acontecimentos, e agora estamos renovando esse UJU. E também estamos renovando a parte do catecismo para crianças, para que eles saibam e conheçam mais a nossa Igreja. Nós agora fizemos vários passos, especialmente usando a mídia durante a parte da pandemia. Fizemos várias reuniões no Zoom com as crianças virtuais. E também com os jovens. E preparamos um programa que se chama de Quer Saber. Era para conhecer mais sobre o Natal e todos os acontecimentos de Natal. Em breve, vai sair um novo livro, A Mãe de Deus, Festas e Ícones. Que é também com a benção de nosso pai, patriarca João, que com meus esforços e a ajuda dos meus secretários, que eles estão, estamos preparando esse livro, que vai ser destruído, distribuído na Páscoa, para todas as nossas crianças conhecerem mais a Nossa Senhora, a vida dela, o que o Evangelho disse sobre ela, as festas. E tem também ícones para que eles podem colorir. Então, a Igreja Ortodoxa também acredita em Cristo e em Maria. Sim, com certeza. Então, a criança sai do catecismo, que é parecido com a Igreja Católica. O casamento. Existe algum curso antes, quando os jovens decidem se casar? Existe uma explicação que a Secretaria faz e tem um folheto que explica todos os passos do casamento e os significados do nosso matrimônio. Porque a nossa Igreja, ele se chama de matrimônio. A diferença entre casamento e matrimônio é que no casamento é uma coisa de contrato entre duas pessoas, que pode acabar em qualquer momento em vontade própria dos dois. O matrimônio tem a interferência de Deus. É um sacramento onde Deus está presente e ele que dá a benção desse matrimônio para os dois. Eles entram, dois, e saem uma só carne. Aí, isso é a diferença. Como Nosso Senhor foi presente e Nossa Senhora também no matrimônio de Cana, a mesma coisa está feita em nossa Igreja. Essa é a diferença. Tem várias coisas diferentes, várias tradições nesse matrimônio. Por exemplo, tem a coroação dos dois noivos. Tem também a processão que eles vão fazer após a coroação, como o significado da nova vida de martirio que eles vão fazer após o matrimônio. Também tem a taça única de vinho que eles vão também tomar como um sinal de união e um sinal da Eucaristia, porque antigamente, na época dos apóstolos, o matrimônio estava feito dentro da liturgia, como símbolo que todos os fiéis podem ser testemunhas desta nova família que está se formando dentro da Igreja. Muito bonito. Parabéns. Eu até conhecia um pouco, mas era importante que as pessoas conhecessem também. Bem, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida para conhecer um pouco mais sobre a Igreja Ortodoxa.